Vamos embora rapaziada Ah esse mapa aqui achei que era outro Vambora gente eu vou dar uma olhada no ar Um olha no meio ali Eu olho aqui Alguém olha aqui Alguém tem que ver também aqui Deixa aqui o corredor da B meu Então eu vou olhar aqui então Não queria mas vou olhar Pronto botou torreta não vai ficar de boa Vou olhar aqui Tem bagulho da Astra aqui Tô ouvindo barulho aqui ó Deles vindo no ar Tô ouvindo o ar Tem que Tô chirmei tá Tô ouvindo no ar Que vergonha Levei um Só segura só segura Tô avançando Virando hein Acho que eles tão virando Ou não Ainda tem aqui Aqui do outro lado ó Fica escondido aí o Raibu Pera aí Tão voltando Tão voltando pra Aí deitaram rapaz De restam 30 segundos Que arma pelona rapaz Corrida destruiu Tem que encosta calma lá Entraram 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 Estão plantando ainda Calma lá Spike plantada Boa aqui ó Nossa me deu uma borsada só Já viu Último jogador vivo Resta um inimigo Não me apresse Boa 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 Caraca Essa foi Zick hein Ah Sage foi péssima demais Voltaram pra tomar mais Foi ali foi O guardão Entregue aí Se alguém tiver a disposição aí rapaz Tá todo mundo economizando Acho que aqui a gente força hein Tenta garantir esse próximo round Pô Tô de pistoleta hein O cara Desbagou tudo É que Cuidado Muitos agios Muitos meios Tô entrando aqui pelo corredor Entrando pelo corredor ali Segura a onda Caraca Se pá entrou a Entrou No ar Prontão no Prontão no ar Spike plantado Último jogador vivo Menos setenta mais Seja não Seja não Seja não Atrás de tu vai aparecer Boa Jogou demais Acho que eles vão tentar IA de novo hein Tô pra deixar só eu e a reina Beijo Aqui Alguém tinha que olhar aqui 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 Na Ponte Ponte Spike plantada Poxa demora Pra falar Ele começou plantado Vai Taca o bang aí Ah Agora que tu taca Tômico jogador vivo Do outro lado Espera aí Resta um inimigo É isso É isso Danato Só perdi minha Operator Granagem, economizar Pai, quer saber? Não tem nem como comprar uma Vandal, rapaz Deixa eu mostrar como se faz Arma abençalando o granado expansivo O que é isso? Tem aqui também Os vários aqui Cuidado Eu vi o crono dele passando Spike plantado Cortando a visão Sejam divididos Recarregando Rescubir 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 Desastre evitado Recarregando Que loucura, parece que não acaba nunca Cê é louco, rapaz Essa arma aqui é zique, hein? Tem aqui Muito Você não matará meus aliados É a, é a, é a Quem é o próximo? Menos 50 a meio E no grafite É melhor fuzil Spike plantada Grafite, grafite Rescubir Jogador vivo Adversário eliminado Ulti prova Rapaz, esse é zique Caraca, deodinho, véi Cê é louco Jogar numa extremidade Não quero me ficar nesse meio, não Colocar um pouco esse bomb aqui Quer jogar do grafite, Phoenix? Se eu jogo aqui da... Ah, você vai marcar isso, né? Tem nada É A? É B? Tem smoke aqui no B Nada B Nada A Meio B, meio B Vai aqui no chão Meio Pode tá aqui Recarregando Cuidado Arma aqui Onda quebrando Tomando a visão Bora lá, time Cesta é um inimigo Aria dominado Recarregando É, fora do fogo É louco, rapaz Apelão demais, meu irmão Tá de sacanagem Rapaz, eu gosto de ficar aqui, ó O cara bota a cara e... Colocar Segura a onda Ai, caralho Tem aqui Parece que tá no ar Tem meio aí Eles tão entrando no ar Alfa batido Um do ar Primeiro 114 e narre Tem aqui na B também O outro Debo ir certinho Cada pessoa pra um lado, hein Spike plantado Peraí, peraí Contagem iniciada Vou pegar a Vandal, rapaz Economizar uma grana, né não De Vandalzinho um pouco Tem aqui Tem cá Aqui na onde? 2 meias Tem aqui na B ainda Último jogador vivo Porra, passou meia Ninguém avisa, cara Tá na B, ô... Spike plantado Tá aí contigo Tá aí contigo Tá na tua esquerda Ah, clone Resta um inimigo GG, pai Só sai daí, guarda Rapaz, essa Odinha é pelona, hein Cê é louco, jão Ignorância Nesse meio aqui Cara, tá aparecendo uns 3 2 maluca Eu vou puxar o de mim Que trem que é esse aí que aparece? Tá aqui na onde? B? Na B Pelo outro lado Tem A também Deve ser o último Tem 4, B Tô virando A Spike plantada Último jogador vivo Caraca, tinha um aqui Jurava que tava virando Cê é louco, rapaz Ótimo Cê é feliz Tá? Pai Tem aqui no meio Vários meios Tem aqui na É na Lá vai fogo Vai plantar Tem, tem a, tem a, tem a, tem a, tem a, tem a, tem a rapazeta Pode virar já Pode virar já Eu fico aqui com o... Nas costas, nas costas, nas costas Nú Último jogador vivo Já tem um meio aqui Tô Essas horas eu até fiz Última rodada deste tempo Vamos comprar coisa boa enquanto ainda dá tempo Vou em uma A, B, tá? Uhum Correta, porta rápida Esse é um dividido Spike plantado Tava só na morgosa, rapaz, esperando Quem é o próximo? Boa, garoto, jogou demais Troca de lado Que isso? Só os caras querendo desistir, mano Eu não vou voltar, não Desistir, não, rapaz Rapaziada, alguém quer passar alguma call diferente aí Que possa dar bom? Hum... Eu posso fazer o seguinte Faz o seguinte, ó Eu vou fazer a parede Pegando as duas entradas aqui Faço a segunda parede Sebanga na entrada E ir com a direita aqui pra gente Direita, desculpa Virar esse jogo, ti Pode pegar pra entender, mas é isso aí Correta, após Na parede, peraí Não vou gastar ainda não Já deve ter nos ouvidos, já Um subrimido Maré subindo Inemigo, voa Recarregando Voa Recarregando Onda quebrando Vamos sair daqui Tô ruim Tô ruim, esse é um tradinho aqui com mais gente Cuidado, meio Marma na mão, gente Alvo no chão Boa, vamo pra ver, vamo pra ver Vamo pra ver Vamo pra ver Vamo pra ver 78 na kill de óia e 36 na 6, gente Vem pra ver, vem Costa, costa Ai, que no chão, meio Pô, tava comigo o trem Tava, mãe No Restão 10 segundos Maré subindo Não vamo conseguir Tá Restão 1 inimigo Nossa, rapaz O último jogador vivo Mas acolha o chás Recarregando E aí, eu confio na gente Eu confio que isso aqui é bom pra gente Tentar ser melhor Onda quebrando Aprendizável Com certeza Tá valendo nada mesmo Volta lançada Fique carregando Vou localizar Acabado Bloqueando Torrenta destruída Cuidado Ganada Não pode vai Na costa Na costa Pô, caralho, hein Ficando pegando costinha, rapaz Carregando Onde eu quero Vixe, que bala que cê ia dar ali Já dá um inimigo Peguei três Com a segura Boa Boa É louco, hein O ele ali foi ninja, rapaz E aí Acho que tu vai fazer esse saber aqui de novo Acho que não vai ter nenhum louco de operator agora Bora, né Fazer aquela paredinha ali na direita de novo A gente come A gente toma espaço ali E eu faço parede pro mundo Onda quebrando Não é a questão Caramba É louco Último jogador vivo Isso aí tá ignorante Boa Acabou com a graça dele Tem costa vindo, hein Caralho, cara Sem vergonha, cê viu Tira o ace, já tá ótimo Jorge, alto peças Vamos tentar jogar pra esse meio Joga três Dois pontos Tá meio Mais meio pra esquerda Meio pra direita Tô pra jogar meio pro A Que eu acho que é mais É mais suave Vamos acabar com isso Eu tenho ult pra A Botei, claro Márcio Cortando a visão Um suprimido Fiquei carregando Fiquei carregando Vamos ver Vamos ver Ele tá ligando pra ele Tá ligando pra ele Abote confirmado Não, é isso aí De boa De boa Fiquem juntos E acabem com ele Só que dinheiro Eu tô sem Sem grana Alguém presta uma Metralhadora aí Pra me Puxar Ninguém, mano Cê é louco Tem costa Tem costa Pegou eu costa Quebrar Tomando a visão Último jogador Vivo Finaliza Match point Tentar A B Vamos, vamos Deu certo Clavei Geral Tentar ir Meio ali Cê sabe Não faz Pode ser Um meio Só Segura Um Cadu aí Lá vai Fogo Spike no chão Menos 80 É louco Vamos perder Rapaz Cortando a visão Boa, 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 boa É nóis rapaziada Tamo junto Vai lá no Youtube Zé periguita Que sitzt Tentar ir Tentar ir Tentar ir Tentar ir Tentar ir Com stranded